Ah, professor. Tenho certeza que a gente pode mudar isso. E qual é a sua proposta? Me chama de tia, professor. A minha proposta é... Bem simples. Deus quer que você tenha certeza. E tenha certeza. Aqui não. Não devemos tirar. E ele nem se incomodou em saber se você era maior de idade? Não. Acho que ele nem pensou nisso. O Arthur era... invasivo. Como assim? Eu sabia que o negócio da sedução ia dar certo pela maneira como ele agia com as outras alunas. Ele vivia dando em cima, passando a mão nelas, como se elas quisessem ele. Mas na realidade a gente ficava bem desconfortável com tudo isso. Ou eu enganava o Arthur ou eu aguentava o meu pai. Dessas duas opções eu preferia a primeira. O velho só quer saber de 10 e nada abaixo disso. E em meio a tantas provas e tantas atividades extras que ele me mandava fazer e exigia, era impossível não ficar mais doida do que eu já sou e não escorregar nas notas. Entendi. Por que você disse que ele sabia que estava seguro? Eu fiquei curiosa sobre ele e pesquisei. Descobri que em outras escolas ele também já havia sido denunciado por outras alunas e não deu em nada. O que não me impressiona, porque nesses casos a culpa é sempre da vítima. E aconteceu alguma coisa entre vocês? Eu só ia precisar enganar ele até as notas serem lançadas. Depois disso eu não ia mais ter que aguentar mensagens nojentas e foto da rola dele. Não foi isso que eu perguntei, Valentina. Consensualmente não. Não me impressiona. Você tentou ele. Não interessa o que eu fiz ou deixei de fazer. Se eu falei não, é não. Tá bom. O que aconteceu? Como vocês chegaram no ponto do sem consentimento? Respira, menina. Valentina. Ei, Valentina. Isso é importante. Respira fundo e continua contando. Eu fiquei assustada com o que eu achei sobre ele, nas outras escolas e com as outras alunas. Então eu entreguei para a direção. Mas a única coisa que eu consegui foi deixar o Arthur ponto. O que eu achei sobre ele, nas outras escolas e com as outras alunas. Não.